Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Nascimento. Hoje falaremos sobre a função do primeiro grau e como ela pode colaborar no processo de tomada de decisão em uma empresa. Bom, vamos à primeira questão que vai aparecer para você aí na tela. Uma empresa será necessária a compra de 2 mil unidades de matéria-prima para o processo de produção de uma peça. O fornecedor A apresenta como um custo, um valor fixo de R$110,00 mais R$12,00 por unidade. Então, se trata de uma função no primeiro grau, eu vou escrever aqui embaixo, função A, fornecedor A. Ele depende de X, que é a quantidade de unidades, né? Então, ele apresenta R$110,00 mais R$12,00 por unidade. O fornecedor B apresenta o custo, o valor fixo de R$200,00 mais R$0,08 por unidade. Então, aqui ó, fornecedor B também, ele apresenta R$200,00 como custo fixo, mais R$0,08 a unidade. Certo? Bom, usarei então essa quantidade de unidades aqui, ó, R$2.000,00 em ambos, né? Então, como fica o fornecedor A para R$2.000,00? Vai ser R$110,00 mais R$0,12,00 vezes R$2.000,00. R$110,00 mais. Eu posso cortar dois zeros, porque aqui eu tenho duas casas decimais, né? Então, duas vezes, 12 dá 24, com mais um zero, dá 240. Então, aqui eu tenho R$350,00 como custo da aquisição pelo fornecedor A. Vou fazer a conta agora para o fornecedor B. O fornecedor B também para 2.000 unidades, ele será R$200,00, né? Mais R$0,08,00 vezes R$2.000,00. Então, aqui eu tenho R$200,00, mais. Mesma coisa, eu vou cortar dois zeros, porque eu tenho duas casas decimais aqui. Duas vezes oito dá 16, com mais um zero, dá 160. Logo, aqui eu tenho R$360,00. Então, podemos concluir o quê? Que é mais vantajoso optar pelo fornecedor A. Então, vamos escrever isso. Como R$350,00 é menor que R$360,00. Então, o fornecedor A é o mais vantajoso. Ok? Bom, a próxima questão, eu uso o mesmo princípio. Então, você pode dar uma pausa no vídeo, tentar fazer a questão. E depois você já vai ver a minha solução com relação a essa questão aí. Está certo? Olha aqui. Agora nós mudamos para 1.000 unidades. E é claro que a função vai ser diferente, né? Então, temos a função A do fornecedor A. R$600,00 mais R$0,06 por unidade. Aqui não pode esquecer que ela depende de X, né? Essa questão. Então, quanto será o fornecedor A para aquisição de 1.000 unidades? Vai ser R$600,00 mais R$0,06,00 vezes R$1.000,00. Então, aqui eu vou ter R$600,00. Aqui eu posso cortar dois zeros. Eu tenho duas casas decimais, né? Então, aqui vai dar mais R$60,00. Logo, aqui o custo fica com R$660,00. Vou fazer a conta agora para o fornecedor B. O fornecedor B, eu vou ter R$400,00 de custo fixo, mais R$0,26 de custo variável. Depende de X, né? Então, aqui vai ter R$400,00 mais R$26,00 vezes R$1.000,00. Novamente, eu posso cortar os dois zeros aqui. Aqui eu tenho duas casas decimais. Então, fica R$400,00 mais R$260,00. Então, aqui deu R$660,00 o quê? O custo do fornecedor B para a aquisição de mil unidades. Bom, o custo deu igual, né? Ele pergunta qual é o fornecedor mais vantajoso. Então, nesse caso, tanto faz você optar pelo fornecedor A, como o fornecedor B. A gente pode escrever isso aqui. Optarmos pelo fornecedor A ou pelo fornecedor B. Certo? Bom, a próxima questão vai mudar um pouco essa solicitação. Aqui ele apresenta também duas funções para o fornecedor A e o fornecedor B. Só que, aqui ele pergunta qual a quantidade de camisas que a empresa precisa adquirir para que a escolha do fornecedor seja irrelevante. Bom, vou dar uma pausa para você conseguir fazer a questão sem olhar a minha solução e também para dar aquela curtida marota, tá certo? Que já está merecendo esse vídeo aí, tá certo? Aproveito para perguntar se você já se inscreveu no nosso canal, já ativou o sininho para receber as notificações e tal. Bom, então nessa questão faremos como? Nós podemos fazer aqui, nesse cantinho aqui, fornecedor A. Ele vai ser 280 mais 25 centavos vezes X. E o fornecedor B, ele será 450 mais 23 centavos vezes X. Bom, como ele pergunta para a escolha ser irrelevante, isso significa dizer o quê? Como na questão anterior, né? Tanto faz escolher o fornecedor A quanto o fornecedor B. Ou seja, você vai ter que igualar as duas funções. Então, 280 mais 25 centavos vezes X tem que ser igual a 450 mais 23 centavos vezes X. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso passar o 23 centavos, então, de X para o lado esquerdo. Isso, na verdade, é quando eu subtraio esses 23 centavos do primeiro membro e do segundo membro, né? Então, na verdade, a gente está invertendo a operação. Então, 450 menos 280. Mesma coisa. Nós estamos subtraindo 280 dos dois membros. Então, isso dá um efeito que está mudando o sinal quando passa para o outro lado. Mas, na verdade, a gente subtraiu dos dois membros o 280. Então, aqui eu vou ter 2 centavos de X igual a 170. Agora, vê como fica raso quando eu falo mudou para o outro lado, troca o sinal. É porque agora eu vou precisar falar do inverso da multiplicação aqui. Então, é mais vantajoso você pensar que você está invertendo a operação. Aqui era mais, do outro lado é menos. Aqui era mais, do outro lado é menos. Aqui é a multiplicação, e do outro lado vai ser uma divisão. Então, aqui eu vou ter 170 divididos por 0,02. Leandro, eu tenho uma conta agora com número decimal. Isso sempre me deu problema. Eu não consigo fazer. é bem simples. Você pode fazer o seguinte, olha. Você tem duas casas decimais aqui. Então, você pode multiplicar por 100 embaixo. Mas, você também vai precisar multiplicar em cima para não alterar a fração. Então, agora você vai pegar uma fração equivalente a essa aqui de cima. Então, aqui ó, 16, 17 por 2 dá 8 sobra 1 sobrou 1 aqui vai dar 10 10 dividido por 2 dá 5 então aqui teremos 8500 como o valor que vai tornar irrelevante a escolha. Tá certo? Bom, a próxima questão é a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo princípio lembrando daquela curtida lá. Pô, tu não deu a curtida ainda? Brincadeira, hein? Vamos lá. Vamos fazer o fornecedor A que depende de X, né? Vai ser 300 mais 25 centavos por unidade e o fornecedor B 150 mais 30 centavos por unidade. Então, eu vou igualar as duas questões porque eu quero que a escolha seja irrelevante. Então, vai ficar 300 mais 25 centavos de X tem que ser igual a 150 mais 30 centavos de X. Então, agora para não ter que ficar trocando o sinal toda hora eu vou passar o 150 para cá inverte a operação e vou passar o 25 centavos de X para cá também inverte a operação. Então, aqui vai ser 150 igual a 5 centavos de X e agora eu precisarei dividir o 150 pelo 0,05 isso vai me dar o valor de X lembrando você pode também fazer a mesma coisa multiplicar por 100 em cima e embaixo então aqui vai ser 150 com mais 2 zeros dividido por 5 então aqui vai ser 3 mil bom espero que você tenha gostado tenha entendido lembrando dá um tempinho tenta fazer as questões de novo sem olhar e você já pode acessar aí a solução já está aí bem resolvido para você espero que você tenha entendido você pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários fazer aí a sua interação eu vou tentar responder a todos tá legal forte abraço aí